As exportações do agro mineiro foram recorde no último semestre, totalizando mais de 8 bilhões de dólares. O bom desempenho foi puxado pelo café, que representou 42% do valor total exportado. Os produtos do agro de Minas Gerais foram enviados para 160 países. As exportações do agronegócio mineiro somaram 8,2 bilhões de dólares, crescimento de 14% no valor acumulado de janeiro a junho. O montante é um novo recorde para o semestre. O volume também apresentou bom desempenho, com um aumento de 14,5%, alcançando mais de 9 milhões de toneladas. Os produtos agropecuários responderam por 39,3% do valor total das vendas externas do Estado. Segundo o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da SEAPA, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Caio Coimbra, os números mostram mais uma vez o potencial do agro mineiro destaque na balança comercial do Estado. O carro-chefe continua sendo o café, que exportou 3,4 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 15 milhões de sacas. A China é o destaque para a nossa exportação de café. Mais de 90% foi o aumento do consumo comparado ao ano passado. Os produtos mineiros foram enviados para 160 países, com destaque para a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. Além do café, outros produtos se destacaram, como o complexo soja, sucro alcooleiro, carnes de frango, bovino e suíno e produtos florestais.